Aumenta essa porra, vai! Bota furando aí, vai! Chã! Rima! Puxa! Aumenta, aumenta! Eu quero que ela fada, velho! Ela fada! Aumenta, aumenta! Sergito! Sergito! Espera, meu sonho, meu sonho! Vai! Cadê meu pai? Agora é só dançar! Agora é só dançar! Dança, vai! Assim não, tá errado, tá errado! Fala na sua cara, vai! Fala na sua cara! Fala na sua cara, vai lá! 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 Pisa, pisa, pisa! Sergito! Ajeito! Pisa, 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 pisa! Mola assim, vai! Chama! Chama! O que dadido é que é sucesso? Esse aí é o suíto de irmã dele Vai dar desgraça Rime Olha essa cara agora, vai Olha o pezinho, olha o pezinho Rime, rime, rime E você agita Rime Eita, pisadinha que é sucesso, menino Balança, vai, pisa, 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 pisa Vai correr Aguenta não, concorrência Olha o suíto, vai Vai sair, vai sair, vai Vai sair devagarzinho E aí E aí E aí E aí